Quando os dias maus vierem, espedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Os dias maus, infelizmente sempre, irão surgir em nossas vidas. Está escrito lá, em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia difícil, a tua força é pequena. Ou seja, o dia mau, infelizmente, sempre vai bater na minha e na sua porta. Jó também faz uma confissão muito interessante, quando ele diz que o mal que eu temia, me sobreveio. Nós, seres humanos, temos o hábito de nos prepararmos para tudo, mas não para o dia mau. Então, quando o dia mau surge, sempre nos pega desprevenido. Então, despedaça o nosso ser, nos desestabiliza. E a sensação que temos é, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, isso é o meu fim. Mas aí eu tenho uma solução para você. E está no nome do Senhor Jesus. A você que me assiste, tudo está condicionado ao nome do Senhor Jesus. Deus, invoca o nome dEle. Acredita, e ainda que você seja derrotado, ainda que você seja despedaçado, por conta, seja lá qual for a situação. Ainda que fique só os pedaços, Ele tem poder para pegar e para construir o novo. O salmista faz uma confissão que é extraordinária. aqui no livro dos salmos, capítulo 56, a partir do versículo 8, diz assim, olha a confissão dEle. É uma oração, uma oração que o salmista Davi faz, no momento de angústia, pedindo a misericórdia do Senhor. E ele acredita que Deus vai agir em favor dEle. Nos dias de hoje não é diferente, é só você crer. Olha que interessante. Tu contas as minhas vagueiações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Uma confissão extraordinária. Primeiro ele diz, tu contas as minhas vagueiações, ou seja, Senhor, o Senhor de perto me acompanha. O Senhor vê todos os meus passos. O Senhor vê as minhas lágrimas e não deixa que elas caiam. Caiam no chão. O Senhor guarda elas no teu odre. Ou seja, as minhas e as minhas lágrimas, elas não são em vão. No dia difícil, dia complicado, dia de dor, o Senhor tem observado todas de perto. Então ele pega essas lágrimas e coloca no odre dEle. E ainda diz, não estão elas no teu livro? Ou seja, o que o salmista nos deixa claro é que todos esses momentos Deus contabiliza lá. Deus escreve no seu livro. E olha que interessante. Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Deus, isto sei eu, porque Deus é por mim. Deus é por você. Jesus Cristo é por você. Está escrito lá em Isaías 53, que Ele já levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros dEle. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então creia. Pense nisso. Seja cristocêntrico. Jesus é o centro, é a resposta para tudo. Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido e bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Fez. Toma os pedaços do meu ser Ordo, Deus é o centro, é o centro, é o centro, é o centro, é o centro. As santas e as, o centro, é o centro. Obrigado.